Bom dia pessoal do YouTube, aqui quem vos fala é o Ricardo, agradeço de coração ao vídeo passado, os comentários que deram, se puder se inscrever no canal, dar aquele like, eu agradeço de toda forma. Como eu pego e faço a verificação do projetor que eu quero? Logicamente, o meu foco é de curta distância. Então eu entro no site desse Projetor Centrum e vejo as especificações do projetor desta forma. Eu peguei cinco tipos aqui, eu peguei o Xiaomi que eu tenho, o Vavá que eu tenho, o Optoma que eu estou querendo adquirir, um LG que me chamou atenção e esse JMGO aqui também. Aqui embaixo eu tenho os pesos dele hoje no mercado em dólar, eu tenho a taxa de lumens, contraste, alguns não estão especificados, a resolução nativa dele, não é a resolução máxima, é a resolução nativa, ou seja, se ele é 800x600, se ele é 640x480, se ele é HD, se ele é Full HD, no caso, se ele é 4K, é isso aqui. Então pode ver que, tirando o Xiaomi que eu tenho, o Vavá, os outros são tudo 4K. O Aspect Radio, que seria, se é 4x3 igual às TVs de tubo, se é 16x9, que já é o formato, aquele retangular, que é o formato HD, ou, se eu não me engano, tem 16x10 também e assim por diante, né? Tipo de tecnologia dele, se ele é 3LCD, L-Code, se ele é DLP e assim por diante, vem aqui especificado, no caso, todos eles são DLP. Processamento de cor, isso é importante, é o que vai pegar e vai gerar as cores para você. É o formato, vamos dizer assim, quanto maior for, tipo, 10-bit é o máximo que tem hoje, que eu conheço é o máximo que tem hoje, ou seja, as cores são muito melhores do que se você pegar o antigo 8-bit. Então eu sei que o Xiaomi, ele lê cores, formato 8-bit. E o JMGO também, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu estou segurando o celular com uma mão, estou gravando o celular, e a outra mão, estou no mouse. Aqui, seria o ruído dele, que é o que pega, no meu caso, Eu tenho 32 decibéis no Xiaomi, 32 decibéis no Vavá, 30 decibéis no JMGO, de 26 no modo Eco a 30 no modo normal no LG e 26 no modo normal no Optoma. Quanto menor, melhor. Quanto maior, melhor. Bom, as medidas, né? Normais, peso, também garantia. O que pega é o seguinte, eu dou preferência a comprar projetores a qual eu tenho garantia no Brasil. Por quê? Se eu compro lá fora um projetor e ele me dá problema, eu vou ter uma dor de cabeça enorme para poder estar arrumando ele, estar enviando para fora e voltando. E para colocar aqui no Brasil, às vezes não se acha assistência técnica, e quando se acha é caro. Eu conheço uma assistência técnica que está cobrando cerca de 7, 8 mil para trocar somente o bloco ótico deste Vavá. Logicamente, não é o meu. E é o que está acontecendo. Então, dê preferência se você consegue adquirir ele de alguma loja aqui do Brasil. Tá bom? A data de lançamento deles, normal, é de menos. Distância da parede, né? Aqui está. Você pode também achar por aqui. Aqui tem a calculadora para você calcular também da sua parede, se você quiser. Tamanho, né? Da imagem. Bom, vamos descer aqui. O que eu acho mais importante também aqui. Bom, regulagem, distância de foco, se é 4 pontos, 8 pontos e assim por diante. Lâmpada. Isso é importante. A pessoa que quer pegar e trocar o seu projetor pela TV, ou tirar a TV e colocar um projetor no lugar, ela tem que saber o seguinte. Eu tenho que comprar um equipamento para durar. Você compra um equipamento de lâmpada, né? Tem várias lâmpadas de metal ride, acho que é isso que se chama, USB, USP, alguma coisa parecida assim, não lembro agora. Tem média de 15... Fala assim, ah, ela dura 15 mil horas. 15 mil horas no modo eco. Tem lâmpadas que chegam a 3 mil horas de duração. Então, quanto maior, melhor. Só aqui. Lâmpada de laser tem aqui, porém. Se por acaso der problema na lâmpada de laser, você só troca ela o bloco óptico inteiro. Você não troca somente a lâmpada. Você tem que trocar o bloco inteiro. Mas são lâmpadas duráveis. Você pega um projetor de 25 mil horas, ou de 20 mil horas, o próprio tempo que ele utiliza, logicamente, com todo o cuidado que você tem que ter, ele se paga. Formato, né? O tipo de lâmpada que é laser. Pode ver que todos são laser. Quantidade de lâmpadas. Uma lâmpada. Isso aqui também, pra mim, é importante. A potência dele, de áudio. Eu posso ver, ó. 15 mais 15. Na verdade, eles são 4 alto-falantes, né? No caso do Xiaomi. Um full range e um outro que eu não lembro agora. Então, é um par. 15 mais 15. Ó. 30 watts, o Vavá, 20 watts, o Optoma, o LG. 5 watts pra cada lado, e assim por diante. Modo de resolução. Ou seja, modo de vídeos aceitos por ele. 720p, 1080i, 1080p60. Que é o que o Xiaomi aceita. O Vavá aceita até 4K60. O Optoma, 576i, 576p, 4K60. E assim por diante. O que mais que tem? Ah, se aceita. Modos 3D. A gente sabe que o Vavá e o Optoma aceita. Também. Outra coisa, potência. Quanto que ele vai te consumir da sua energia elétrica no final do mês? Na hora de você pagar a sua conta? Então, tá aqui. A média, 250 watts, 360 watts. O Optoma que gasta mais, 410 watts. Pra você ter uma ideia. Uma TV de OLED que eu tenho aqui. Uma B7 2017. Ela consome cerca de 365 watts. Então, assim. Eu tenho o meu projetor aqui no meu quarto. E tenho a televisão também. Por que eu tenho os dois? Simples. A TV eu deixo pra jogar e o projetor pra assistir filmes e desenhos. Que é o que eu assisto mais. Ah, mas você não poderia pegar e colocar os seus videogames no projetor? Sim, mas eu não quero colocar. Eu quero ter resolução. Como eu tenho o projetor Full HD e a minha televisão é 4K OLED. Então, eu prefiro deixar os videogames na 4K OLED e o projetor Full HD. Se eu pego, vou pegar, assim, um projetor 4K. Então, mesmo tendo ele 4K HDR, que eu pretendo pegar esse Cinemax Pro ou P1 ou P2, dentro em breve. Eu vou manter ele somente para desenhos e filmes. Então, eu vou ligar videogame nele, porque eu já tenho a televisão aqui. E voltagem. 100 volts, 240, bifolt, né? No caso. Então, acesse esse site toda vez que você for comprar um projetor. E você consegue ver o que ele pode proporcionar de acordo com a sua concorrência. Lembrando que Color Wheel. O que é Color Wheel? Seria o disco de cor que fica em frente ao DMD. Do seu aparelho. DLP. Conhecido como DLP também. Três vias, que é no caso do Vavá, seriam as cores RGB. Então, o que esse disco faz? Ele fica girando em alta velocidade. A luz bate e ela vai gerando as cores. Existem projetores de 5, de 6 e de 8 vias. Quanto maior a quantidade de vias, melhor vão ser as cores que ele vai gerar. Então, o que eu tenho? O Vavá é 3 vias. O Xiaomi é 5 vias. O Cine Beam são 6 vias. O JMGO são 3 vias. E o Optoma. O Pro é 8 vias. E o P1 é 6 vias. O P2 eu não lembro agora. Tá? Então, isso. Como que eu consigo ver isso no site do fabricante, no manual de instrução? Também você consegue. Em sites especializados também, de projetores. Então, toda vez que você for comprar um projetor, você já tem um projetor em mente, a qual você for adquirir. Procura essa informação, tá? Não se ele aceita HDR, ou coisa assim. Porque eu falo, o Vavá aceita HDR. Legal. Só que ele é 3 vias. As cores vão ficar opacas pra você. Tá bom? Então, tenha em mente isso. Vou voltar pro projetor, né? Vou ligar o Xiaomi aqui e vou mostrar pra vocês a parte de Android dele. Olá, pessoal. Vou aqui no projetor. Como vocês podem ver, eu tô com a luz acesa. E tô com a janela aberta, como vocês podem ver, eu tô filmando a tela. Aqui está o controle. O projetor, não sei se vocês conseguem ver, tô no pedestal aqui. Tá aqui embaixo. Janela aberta e a luz acesa. Aqui eu vou apagar a luz, mas eu vou deixar a luz acesa aqui. Pra vocês verem. Eu vou ligar ele. Como podem ver, a luz está acesa, ó. Acesa, apagada. Acesa. Vou deixar acesa para vocês verem. Procurem adquirir projetores aqui no Brasil, como falei anteriormente. E o que que acontece? Existe um site aqui no Brasil, né? Que vende projetores, de todos os tipos, chamado Global Projetores. Eu não sou patrocinado por eles, eu não ganho nada falando deles e coisas assim. Só que eu já adquiri projetores com eles. Posso garantir. Eles já respondem até de domingo pra você. Hoje mesmo eu estava fazendo uma pergunta, né? O nome do rapaz é Douglas. Você pode chegar lá, conversar com ele, você quer adquirir um projetor. Ele vê pra você, ele te faz, além do cartão em 12 vezes sem juros, né? Ele te faz em 10 vezes no boleto, né? Com 10% de acréscimo no valor do projetor à vista. Ou em 20 vezes no boleto, com 20% de acréscimo no valor do projetor à vista. Então, entre em contato com ele. Por quê? Vai sair mais caro, vai, mas você tem uma garantia aqui no Brasil. Ele consegue te atender aqui. Então, é recomendável, eu recomendo eles, tá? Você pode estar conversando com ele. Entra no site globalprojetores.com.br E pode fazer um negócio lá que eu garanto. Eu fui atendido por eles, eu adquiri projetor com eles. Eles nunca me deixaram na mão em parte de assistência, em parte de comunicação e assim por diante, tá? Eu vou deixar assim, dessa forma, pra ficar melhor, tá bom? Desculpa, é a imagem eu tô gravando aqui no Note 20 Ultra. Se ficar ruim, eu peço desculpa a vocês. Outra coisa, vocês vão adquirir um projetor lá de fora, vai vir com um sistema operacional deles, tipo FingimiOS e assim por diante. Procura estar adquirindo projetores com AndroidOS. E que tem a, assim, a Play Store. Por quê? Vou dar o meu caso. A minha TV, como vocês podem estar vendo, ela tá desse lado, né? Eu assisto muito desenho. Eu tenho assinatura da FUNIMATE, da GUNCHIRO, e tenho o MyFamily Cinema. Pra poder assistir na televisão, eu tinha que colocar no meu Xbox o GUNCHIRO, fazer o VPN pra assistir o FUNIMATE, e ter um BTV pra poder assistir o MyFamily Cinema. Com isso, eu consigo pegar e colocar todas as assinaturas dentro do meu único sistema, de uma única plataforma. Ou seja, eu estou utilizando o GUNCHIRO, vou mudar aqui pra vocês verem aqui, eu acho que ele tá aqui no canto, ó. GUNCHIRO, FUNIMATE e MyFamily Cinema. Tudo dentro de uma plataforma. E tenho um server-nise, onde eu guardo alguns fios que eu faço, filmagens e assim por diante que eu faço, que eu coloco aqui no VLC. Como é sistema Android, eu baixo os aplicativos e perfeito. Fica aqui rodando para mim, certo? Tem aqui as indicações, como no Android normal, tá? Então, por favor, dêem preferência a esse sistema, pra você não ter que pegar e ficar utilizando um monte de aparelhos ligados, pra você poder ter sua diversão. Ok? Bom, vamos voltar aqui, como vocês podem ver, a imagem, né? Ah, tem aquele negócio de direito autorais que provavelmente vai aparecer, mas eu tô aqui pra poder indicar, né? Os produtos para vocês. Vou colocar aqui um... Pra vocês verem as cores, né? Real. Realmente. É que eu assisto muito desenho, rapaz. Vou colocar esse aqui. Pessoal da Groucho, aí os direitos autorais, se quiser, pode pegar e... É... Cobrar normal. Aí pode deixar o vídeo aí pra... Vocês. Né? Bom, vou colocar aqui um episódio normal. Todo dia, tá?